O Mário entortando mais uma vez a coluna de Amaral no Rio São Paulo de 99 O baixinho deixa o volante para trás e antes da chegada do Paraguai o Gamarra Ele bate com uma enorme categoria na saída do goleiro Ney hoje no Curitiba Dia 8 de fevereiro de 99 no Paquembu, Corinthians 0, Flamengo 3, Foro Maile